Alô, balazinha, boa noite! Olha, hoje é especialíssimo, porque é o último programa deste ano. Então, para você que me acompanhou durante o ano e que sabe que eu estou sempre em busca de alguma coisa muito especial para que você se sinta mais poderosa ainda, eu trouxe uma mulher que é o poder. Aliás, eu mudei até de cenário, você viu? Olha aqui o cenário. Eu estou na loja da Janaína Jamila, que sem dúvida nenhuma se tivesse, eu não sei se você ganhou o prêmio do ano, mas eu já estou te dando o prêmio do ano da mulher empreendedora, da mulher corajosa, da mulher ousada que é a Janaína Jamila. Porque ela não é só dona de loja de roupas, ela é uma formadora de opinião, ela é uma mulher de eventos, faz cada evento uma nazinha mais incrível que o outro e vai todo mundo e todo mundo curte muito e é sensacional. E essa mulher é linda aqui do lado. Tudo bem, Janaína? Tudo, minha amiga, tudo bem. Mas nem tudo começou assim, Janaína? Não, tem uma trajetória aí, tem uma história, tem um longo caminho aí que eu percorri. Eu queria que tu contasses um pouco desse caminho, porque eu sei que às vezes tem pessoas desanimadas, né? Sim, sim. Assim, sem coragem, achando que já acabou tudo, que elas não têm condições de mais nada, que a vida passou. E tu és a prova viva de que isso não é verdade. É bem isso. Então me conta. Porque eu comecei aí ao longo de... Tu és de Manaus? Não, eu sou paraense. Olha, Manazinha, que surpresa! Eu sou do Pará, olha. Mas tá aqui há quanto tempo? Já, eu cheguei aqui em 96, com 12 anos de idade. Então já tô aqui há bastante tempo. Manaus é o amor da minha vida, assim. Manaus é a cidade que me acolheu. Isso. Eu viajo por aí afora, mas sinto saudade da culinária, do calor. Sou apaixonada por Manaus, sem dúvida nenhuma. Não troco por lugar nenhum. Então assim, Manaus é minha paixão. É o meu ciúme, eu posso dizer. E aí tu começaste como com o negócio de roupa? Começou com roupa já? Com roupa. Se eu for começar roupa, eu comecei aí aos 17 anos de idade, né? Como sacoleira. Mas teve uma história que eu trabalhei com artesanato, pintura. Ah, foi? Desde meus 12 anos. Eu sempre fui muito, né, nunca gostei de ficar parada, nem dependendo nem dos meus pais. E aí eu queria ter meu dinheiro, não sabia como, com pouca idade. E aí eu tinha umas tias, né, as irmãs da minha mãe, e faziam artesanatos. E eu ia pra lá, aprendeu a fazer crochê, pintura em tecido, bordado em fita. E aquilo, né, me ocupava e eu já via a possibilidade de ganhar dinheiro fazendo pano de pratos, camisas. E fizeste isso? Muito, muito. Eu comecei aos 12 anos de idade fazendo macramê, crochê, pintura em tecido. Tu sabe fazer isso até hoje? Até hoje. Olha. Isso aí é que nem andar de bicicleta, não esquece nunca. E aí, pintura era a minha paixão. E aí comecei a fazer pano de prato. Quando eu cheguei aqui em 96, tava tendo o boi de barantins, né? Garantido e caprichoso, que era um mundo novo pra mim, que em Santarém ninguém pouco ouvia falar. Eu era muito pequena. E aí eu já cheguei no auge do boi, já fui fazendo camisa do garantido e caprichoso, vendendo na escola. Então assim, já foi virando uma profissão. Aí, ao longo dos anos, eu fui aprimorando as técnicas, até que eu cheguei a ter uma barraca na feira de Eduardo Ribeiro, aos domingos. E ali era meu ganha-pão, né? Fui mãe muito jovem, fui mãe com 17 anos, tive meu primeiro relacionamento. E ali já era o sustento do meu primeiro filho, do Lucas. Então assim, já foi o start do meu... O Lucas é o teu primeiro filho. Isso. E aí começou a trajetória da Janaína, aí ficou difícil, o Lucas muito pequenininho pra conciliar os artesanatos, porque demanda muito tempo, muito cuidado, e ele pequenininho. Então assim, eu tinha que procurar algo que me rendesse com mais rapidez, porque artesanato, imagina, pra te fazer uma toalha de macramê é quase 20 dias. Com a certeza. Entendeu? Então eu precisava de algo mais rápido, foi quando eu fui trabalhar ainda no distrito, trabalhei na BIC, na Molex. E aí foi quando aconteceu o acidente do Lucas, e eu precisava empreender de uma outra forma, de uma forma mais leve. E aí foi quando eu peguei o dinheiro da minha rescisão e investi pra ser sacoleira. Aí comecei ali pelo Beco da Poeira, Buraco da Gia, quem é sacoleiras aí desse mundo sabe o que é isso. Olha aí, gente! Então foi todo um processo, depois Goiânia... Mas vendia? Vendia, vendia. Eu sempre tive muita facilidade de lidar com pessoas, né? Desde pequena. Desde pequena, assim, a minha mãe conta que eu nunca fui tímida, sempre fui desenrolada, queria estar participando de todas as festas da escola. E isso me traz, assim, muita... Facilita, facilita essa parte dessa veia do empreendedorismo que eu trouxe, que eu herdei do meu pai. Que eu posso dizer que meu pai era do mundo também das vendas aí, dos negócios. E aí já veio esse start na vida da Janaína, conciliando com a minha vida de mãe, né? Precisando... O Lucas sofreu um acidente onde eu precisei me ausentar pra cuidar dele, então eu não podia ter nenhum trabalho fixo. E aí, esse lado da sacoleira, quando o Luquinhas estava tomado banho, estava tomado banho, alimentado, eu deixava e começava a ligar pra todo mundo vir ver as roupas, né? Então, assim, a sala da minha casa virava... Uma boutique. Uma boutique. E aí, ao longo de... Conciliando o tratamento dele, fazendo minhas vendas, até que eu tive a oportunidade de ter a minha primeira loja. que foi a Iaslu, que era o nome do Lucas e da Yasmin. Iaslu. Aí o pessoal achava que eu estava plagiando a da Aslu, em São Paulo, naquela época. E foi dali também. E aonde era essa loja? Na Cidade Nova, na Avenida Timbiras. Ah, tá. Onde eu passei. Vendeu bem? Sim, sim, sim. Eu sempre tive essa facilidade, né? E as minhas clientes são muito fiéis. Elas gostam, sabe, do... Mas tá nova, né? Isso tudo foi bem cedo. É, isso foi em 2008, que eu tive a minha primeira loja. Que legal. Lá pra cá... Não parou mais. Tive muitas... Alguns percalços que eu quebrei várias vezes. Jura? Fiquei viúva. Em 2010, eu fiquei viúva. Aí perdi tudo. Fui tentar trabalhar com os outros ainda. Fui fazer eventos. O que eu nunca fiquei foi parada. Entendi. Sempre em movimento. Sempre, sempre, sempre. Mas sempre voltado pro mundo do comércio. Vendas, essas... Venda é minha paixão, assim. Vender é minha paixão. E aí? Aí, nossa... Quer dizer que tu quebraste. Várias vezes. Olha, gente. Tá ouvindo essas histórias? Quebrou várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Foi uma nem duas, não. Foram várias. E como é que tu te recompunha? Tinha uma situação que eu era obesa. Eu pesei mais de 100 quilos. Você eras obesa? Exato. Mais de 100 quilos. Não acredito. Fez aquela operação ou não? Não, não sou bariátrica. Não sou reeducação alimentar mesmo. Lógico. Teve a fase lá das loucurinhas. Chamavam os remedinhos aí pra tentar emagrecer. Aquelas loucuras de mulher. Mas sempre na reeducação. E depois eu fiz alguns procedimentos estéticos que fazem o que deram esse up na vida da Janaína. Mas fui obesa. Fiquei viúva em 2010. Meu filho sofreu esse acidente. Sabe? Muitos recomeços. Muitos. Não foram... E quando é que tu te sentiste mais estável? Eu posso dizer que foi... Porque a tua loja hoje é um sucesso. É um sucesso. Eu tava dizendo aqui que não tem um dia que eu entre aqui que essa loja esteja vazia. Nunca vi isso. Todas as vezes que eu venho aqui, tem muita gente. Então, pra mim, o despertar mesmo, foi até o ano de 2014, que eu engravidei do meu terceiro filho. E aí eu fui abandonada. Fui abandonada. Pelo marido? Pelo pai dele. E aí, o outro recomeço. Fiquei com opa grávida, com o Lucas, com o estado vegetativo. E as minhas pequenininhas, digo, gente, e agora? Mais uma pra recomeçar. Com 26 dias de resguardo desse meu filho, eu já tava... Quem é esse teu filho? O João, meu pequenininho. Ah, tá. Tem quantos anos? Ou de nove anos. Nove anos. Com 26 dias de resguardo, eu já tava em São Paulo, no Braz, fazendo compras pra voltar a ser sacoleira. E aí foi aquele despertar. Sabe o que é durante esses nove anos? Posso dizer que ao longo de sete anos, sem descansar um domingo, dia santo, feriado, trabalhando. Só trabalhando. Só trabalhando. Que foi ao longo desses anos aí que eu sempre compartilhava. Era provador aos domingos, era provador de madrugada. Foi dedicação. Primeiramente, Deus. Claro. E depois também, perseverança. Mas alguém te ajudou? Ou não? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu sou uma pessoa muito abençoada que Deus colocou pessoas na minha vida. Certas. Que me davam essa estrutura pra eu estar dedicada a essa missão. Tipo, tive babás abençoadas. Tenho cuidadoras hoje na minha casa que são anjos. Por isso que eu consigo estar à frente desse trabalho. Porque o Lucas, ele requer uma estrutura de home care, todo um processo. Eu não posso entregar na mão de qualquer um. Então, assim, hoje eu posso dizer que essas pessoas são a minha base pra que eu consiga continuar. Isso aí. Então, assim, sempre Deus foi colocando pessoas que me dessem esse suporte pra eu estar à frente dessa pessoa. Mas, assim, um suporte financeiro. Olha aqui, Janaína. Uma mala de dinheiro pra ti, Janaína. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Nesse caso aí, eu não... Não, né? Não. E, bom, aí tu tivesse várias lojas, né? Sim. Com vários nomes. Eu tive agora, até 2022, nós... Eu cheguei a ter cinco unidades grandes na cidade, que era a Zint Store, o Outlet de Grandes Marcas, sumar uma Ponta Negra, virar o Zé Janaína Jamila e o Parque 10. Então, eram cinco unidades, mais de 60 colaboradores. Uau. Era uma estrutura, assim, gigantesca. E agora tu concentraste tudo aqui. Janaína, mais uma vez, teve vários... Precisava se... Posso dizer que se verdadeiramente ter controle da sua vida. Que um dos maiores desafios era eu conseguir finalizar toda essa parte da minha vida pessoal. Que não tava legal, não tava saudável, tava muito desfuncional. E agora, no ano de 2023, eu me separei. Onde eu tive que, mais uma vez... Dividir. Tudo. E recomeçar a vida da Janaína Jamila. É isso. E aí, a Janaína faz eventos. Aí nasceu essa ideia, né? Isso eu também acho incrível. Foi. Como é que surgiu isso? Surgiu numa brincadeira, no ano de 2018, quando eu fiz a primeira... Não, minto. 2019. Surgiu a primeira edição da Feijoada, né? Que eu assinava com o nome da minha antiga empresa. E foi, assim, numa brincadeira. Eu sempre gostei muito de surpreender, de fazer a diferença dentro do... Do teu segmento. Isso, do meu segmento. E uma das maiores... Posso dizer das maiores... Dá ousadia, assim. Foi uma ideia muito louca que a Janaína teve. Foi que eu sorteei lipos. Né? Tu sorteaste? Várias. Várias dentro de Manaus. E assim... Eu não ganhei nenhuma escolha. Eu não participei. Janaína começou mesmo a se destacar. Primeiro, trazia influencer. Eu fazia muitas presenças VIPs. E era uma coisa que era um diferencial que ninguém fazia na época. Já chamava a atenção. E aí foi quando, no belo dia, eu tive uma ideia. Eu disse, caramba, todo mundo gosta de ver quando eu faço cirurgia plástica. Por que não poder oferecer isso pra alguma seguidora, cliente? Aí eu comecei a fazer sorteios. Na compra de, acho que era 400 reais. Você ganha um voucher pra concorrer a sua cirurgia plástica. Norma. Explodiu. Foi uma loucura. Uma mulherada, enlouquecia. Enlouquecia. E era o que? Lipo? Estrutura? Não. E eu era tão louca que eu chegava e dizia assim, eu vou sortear uma cirurgia plástica. Eu não queria saber o que ela queria fazer. Eu sorteava logo no início pra cirurgia plástica. Até que o meu médico chegou comigo. Jana, eu acho legal. Porque aí na hora que ela ganhar, na hora do sorteio, ela ia escolher a cirurgia. Só que, já pensou se ela chega e dizia assim, eu quero uma cirurgia de face. Que é a mais cara. Aí eu limitei. Eu disse, doutor, verdade. Então, agora eu vou colocar lipo. Aí comecei a sortear lipo, 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 lipo. Ou então, quem quisesse mudar, eu daria o valor da lipo e ela completasse. Tinha o contrato, tinha tudo legalizado. Tem todo o histórico aí das clientes que ganharam. Foi incrível. Incrível. Então, assim, já foi um boom na vida da Janaína. Já foi uma mudança. Porque eu acho que o que acontece aqui é que ela não está na caixinha. Tipo assim, olha, eu sou dona de uma loja, então eu tenho que agir dessa forma. Ou então, não. Ela surpreende exatamente por conta disso. Então, ela mistura onde nós estamos, que agora é a Maison Janaína Jamila. Aqui dentro da Maison, ela tem o lado chique e o lado do outlet. E aí, quando você começou com isso, eu pensei, eu, que não sou artista, não sou empresária, eu pensei assim, ai, mano, acho que não vai dar certo isso, porque quem gosta da roupa chique não vai gostar de ser vista, ou então, sabe? Ao contrário. Ao contrário. Eu digo, o pessoal não vai. Mas é um sucesso. É porque hoje o nosso outlet também são das marcas prêmios. Então, imagina, hoje tu está comprando na Maison a Eduarda Marante e no final da coleção tu tem a oportunidade de pegar o outlet da mesma marca e se realizar. Então, isso é um valor melhor. Então, você realmente surpreende. Começou com a feijoada, agora depois teve o quê? Veio o tacacá da Jana. O tacacá da Jana, que foi uma loucura. Que foi um desafio. Foi um desafio, porque imagina, a feijoada quando tu lança... Todo mundo sabe que quando chega lá vai comer feijão, né? É uma feijoada. E o tacacá? Que, na verdade, é só a ideia, que eu me inspirei na farofa da Dikei. E aí, que é uma única edição, que é no aniversário dela, mês do aniversário dela. E eu faço o aniversário 7 de setembro. Então, eu queria usar o mês de setembro para celebrar e inspirada na proposta, claro. Uma proposta mais saudável. E aí veio o tacacá e todo mundo achava que quando fosse chegar lá ia ter um rodízio de tacacá. Eu queria um nome regional, uma coisa que nos representasse e que trouxesse essa mistura de tudo que é o norte, né? E aí a gente fez um line-up incrível, com mais de cinco atrações, inclusive a atração nacional, onde a gente reuniu quase duas mil pessoas. Foi uma loucura. Você estava lá, né? Eu fui na última feijoada e fui no tacacá da Jana. E aí veio agora a feijoada também. A feijoada. Agora a gente fechou o nosso calendário do ano, no dia 26 de novembro, com a edição no Vasco Vasquez, que foi bombástica, né, Norma? Mas eu quero saber o que que vai vir por aí. Então. Vem mais coisa? Vem, a gente ainda não para, não. Agora a gente está programando a banda da Jana para iniciar o ano. Já temos no nosso calendário. De carnaval. Isso. E aí já temos no nosso calendário a edição de maio da feijoada e a de novembro e o tacacá em setembro. E aí, em eventos, né? E tu não queres concorrer à política? Eita! Ué, né? Porque com duas mil pessoas, três mil pessoas falando e estando com a Janaína, de repente pode ser candidata. Então, eu nunca pensei, de verdade, assim, nem... Te interessa isso? Te interessaria isso? Então, eu não vou dizer que dessa água eu nunca beberei, né? Mas, assim, de verdade, hoje eu sou muito feliz nesse meio que eu vivo, né? Graças a Deus eu tenho hoje a credibilidade das mulheres. E mulher, eu sei que eu sou mulher, eu sou extremamente crítica para eu seguir outra mulher e dizer que eu admiro. Então, eu me conheço e hoje eu tenho uma credibilidade, eu tenho uma história hoje na cidade de Manaus. Eu prezo muito por isso. E é isso que faz com que valide o sucesso da Janaína. Então, se isso acontecer lá na frente, eu tenho uma vontade muito grande, que é de ter alguma ação voltada, mas talvez eu consiga isso sem entrar na política, se for o caso. Mas, fazer um trabalho voltado para as mães de crianças especiais. Sim. Eu tenho uma paixão pelas crianças especiais, mas eu acho que as mães sofrem mais do que os filhos. Com certeza. O maior índice de mãe abandonada são elas. Somos nós, posso dizer assim, que eu me encaixo, que eu já passei por isso. Então, assim, é muito fácil tomar uma criança que anda aqui, agora tomar uma criança que baba, que usa fralda, que requer esses cuidados, nem os pais aguentam. Então, assim, imagina a cabeça dessas mães, sabe? E muitas não têm condição, não têm instrução, muitas já desistem lá atrás. É verdade. Então, assim, é uma coisa que hoje eu sempre falo. Estar à frente de um trabalho voltado para mulheres é o que eu procuro passar. Mas, olha, isso daí... Essa força para passar. Eu acho que poderia vir pelo empoderamento e, tipo, um dia de beleza. Porque eu acho assim, mulheres que trabalham muito, mulheres que não têm tempo de muita coisa, elas precisam... Uma massagem nos pés é crucial, sabe? Aqueles caldapés. Um dia de relax, onde você possa ter uma massagem com ódio. Essas coisas te trazem de volta para uma... Te fazem sonhar, seria isso. Eu acho que a mulher que tem muita... Passa por muito perrengue, ela acaba... Se deixando em segundo plano, com certeza. É, ela não consegue sonhar, né? Ela não consegue vislumbrar o seu lado. Uma mulher bonita, ou então, sei lá, autoestima, vai para o ralo, né? Vai para o ralo, autoestima. A sorte é que tu deixa virado em todos os sentidos. É, é preciso, é preciso. Não é fácil. Quem me vê sorrindo todos os dias na frente do espelho, eu acho que é só flores. Mas não é. Só que o que acontece? Tudo é o comportamento. Como você vai reagir àquele problema, àquela situação. Sem dúvida. Ou você vai se vitimizar ou você vai enfrentar. Eu acho. E é isso que eu procuro passar. Os desafios estão aí, são grandes, são enormes, mas pera lá. Vamos, né? Vamos lá, vamos lá. Tem saúde? Tem, se conecta com Deus, busca se firmar ali. Eu tenho um lado que, para mim, é sagrado, sabe? Eu me alimento muito disso, eu busco muito. Eu costumo dizer que eu sou igual o Chicó do Alto da Compadecida. Eu vivo de promessa. Eu vivo de promessa. Eu, tá comendo farinha? Não, tô de promessa. Porque, assim, eu acho que é isso. Sabe? Você precisa ter uma comunhão. De certa forma, você precisa ter isso. Para isso te dar força. É isso que, é Deus, vai te dar força. Então, em primeiríssimo lugar. E o resto é você se posicionar, mudar a qualidade dos seus pensamentos. Isso é muito importante. Eu sempre, desde o meu início, todo mundo dizia assim, cara, como é que tu aguenta? Como é que tu aguenta? Teu filho tá ali, acabou de sofrer um acidente, tá no estado vegetativo, teu marido morreu. Mas, tipo, ó, pera lá. Aconteceu, mas agora eles precisam de mim para que eu consiga ajudá-los. Então, eu vou cuidar da máquina aqui para isso acontecer. E isso, todo mundo precisa entender. É você. É sobre você. E agora que tem autoconhecimento aí, no Instagram é só o que tem. As páginas de autoconhecimento. Tem tudo. Os cursos. Gente, façam, se permitam. Vão buscar, porque é transformador. Sem dúvida. É transformador. Tu achas assim, porque tem muita gente, às vezes eu passo na rua e tem num carro escrito assim, a tua inveja é o segredo do meu sucesso. Toda vez que eu leio uma frase dessa, eu fico chocada por quê? Em primeiro lugar, a pessoa tá dando força para uma onda do mal, né? A inveja. A inveja existe, o mal existe, tudo existe. Depende de como você olha e aceita aquilo. Então, você que é uma mulher de sucesso, inegável, né? E que as pessoas realmente, elas não enxergam a trajetória, elas não veem os desertos, elas não sabem e nem interessa, né? Mas acham que isso aqui surgiu, brotou da terra assim. Brotou, herdou. Pronto, ela é assim, ela já chegou aqui dessa forma. Não sabem a trajetória. Mas tu te sentes incomodada, às vezes com o olhar da inveja? Sim, com certeza. Com certeza. A maldade, as calúnias, sabe? São muitos ataques, muitos julgamentos. Tem muito pra ti? Muito, 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 mas assim, são poucos, sabe? E isso machuca. Machuca, sim. Eu posso dizer que eu já tive a fase que o Instagram me adoeceu. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito de energia, eu sou muito aberta. Eu sei. Acaba que eu me acho, hoje não mais, mas antes eu era muito ingênua, de boba. Então, assim, o tempo todo, sabe? Com amor, com alegria, ali não tinha maldade. E aí, levava. E aí, levava. É porque as pessoas, elas não sabem nem interpretar o que você, às vezes, está dizendo. Você está dizendo uma coisa, a pessoa está falando de outra. Porque o Instagram, hoje, essa parte do mundo digital é maravilhoso. É maravilhoso pro começo. Mas compensação, pra eu vender, eu preciso me expor. A partir do momento que tu te expõe, aí, meu amor, tu é julgada, entendeu? Tu é condenada pelos seguidores, é muito juiz ali, sabe? Então, isso é ruim. Machuca, maltrata. É, eu sei que maltrata. Então, faz parte do jogo. Faz parte, mas é isso. Tem que aprender a lidar. Tem que buscar, lidar da sua identidade, pra que isso não te atinja mais. Pra fortalecer mesmo, pra que isso não te atinja mais. Porque eu já adoeci. Já? Já. Pelo Instagram. Deus me livre. Bom, olha só. Eu quis trazer a Janaína, eu tinha muita vontade de conversar com ela, porque eu conheci a Janaína esse ano, praticamente, ano passado. Ano passado eu conheci a Janaína, o poder que ela tinha. E comecei a perceber, eu gosto de gente, adoro gente. Também. Eu gosto de ver o que vem, eu gosto da boa energia, eu gosto da ousadia. Eu acho que a gente nasceu pra isso, né? Eu acho que ficar parada, eu até aceito e tal, mas não me move, né? Eu gosto desse movimento, de ver pessoas alcançando o que elas querem alcançar. E essa energia tu tens, eu acho linda, eu acho perfeito, eu acho um luxo, eu acho que Manaus precisava de uma pessoa como ela, neste segmento, uma pessoa ousada, que não faz só moda, né? Não só deixa as mulheres mais bonitas, mas dá alegria às mulheres através dos eventos que ela faz também. A gente é muito bem recebida aqui nessa loja, é uma loja, eu gosto assim de, eu gosto de sem frescura, sabe? Sim, sim. Eu acho que a frescura atrapalha muito, né? A frescura não deixa você progredir, porque eu acho que uma pessoa, qualquer pessoa que cruze na sua vida tem alguma coisa pra te mostrar, pra te ensinar, pra você ver, pra te surpreender. Então, ah, isso aqui não, essa pessoa não, fazer essa demarcação, eu acho podre. Isso é chato, né? É muito pobre, eu acho que a gente nasceu nesse mundo pra evoluir, evoluir e se misturar também. Então, eu quis trazer a história da Janaína pra te inspirar, mulher, porque às vezes eu percebo que tem muitas deprimidas, muitas sem vontade de, muitas se achando velhas. O que é isso, gente? A idade é um ponto só, é um número, não tem nada a ver com energia, não tem nada a ver com a sua vontade de realizar. Você pode estar realizando coisas aos 100 anos. Quem disse que não, né? É só querer, é só ter saudade. Essa semana foi muito engraçado, até uma experiência pra eu compartilhar. A Mara, minha consultora de vendas, estava atendendo uma cliente no salão, ela mostrou um macacão pra cliente. E, coincidentemente, eu vinha saindo do provador com o mesmo macacão. Aí a gente se cruzou, ela falou, olha, esse é um macacão que eu falei pra você, ela, nunca que ela vai usar, ela tem 40 anos. Aí eu, até depois eu fiquei, aí eu entrei e disse, mas eu tenho 40 anos. E olha o macacão, ou seja, a idade tá aqui dentro. Tá, tá na cabeça. Não, ela tem 40 anos, como se, o que ela tem 40 anos? Ela não podia usar aquela peça. Isso aí tem que acabar, né? Isso tem que acabar. É incrível. Hoje eu com 40 não me calco pelos meus 20. É, exato. Exatamente. É sobre isso, sabe? É a mulherada entender isso, tomar essa consciência e dizer que ela é mais bonita agora, aos 40, aos 50, e tomar... À frente do seu desejo, da sua vontade, não ficar reprimida. Bom, pra encerrar, porque já tá acabando, né, Marazinha? E eu falo, tá? Não, mas foi lindo. Qual é a mensagem que tu queres deixar? Porque nós voltamos só ano que vem, tá, gente? Eu vou desejar aqui um Feliz Natal, um super ano novo pra todo mundo. Que 2024 seja aquele ano em que você vai largar as amarras que te prendem e soltar e voar. Mensagem da Janaína para vocês, mana... Não só as manazinhas, os maninhozinhos também. Pra todos, né? Porque os maridos fazem parte hoje da família Janaína Jamila. Então, assim, Norma, todo esse público aí de Manaus que me motiva. Eu posso dizer que vocês são a minha gasolina. Feliz Natal, Natal abençoado. Que na noite de Natal a gente possa refletir. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Tem uns três anos que eu passo meia-noite orando com a família, antes da ceia. E isso tem sido transformador. Isso tem sido transformador. Tem umas orações de Natal no Google que eu amo, que eu indico vocês a fazerem meia-noite. Que tem sido, assim, um despertar, sabe? Um destravar na minha vida. Então, eu compartilho isso com vocês. Desejo uma noite maravilhosa, abençoada. Que vocês possam usar essa noite pra refletir e pedir perdão. É uma coisa que eu faço muito em família. Então, assim, Feliz Natal e um próspero ano novo. Desejo um ano abençoado, próspero, cheio de realizações. Eu profetizo isso em nossas vidas. E claro que eu quero contar com o carinho, com a parceria aí nesse ano. Então, só gratidão, Manaus. Obrigada, Norma. Obrigada eu. Olha, um beijo grande pra vocês todas e todos. A gente continua ano que vem. Quando alguém perguntar, cadê a Manazinha que não tá na televisão? Tá no YouTube, gente. Hoje, a modernidade nos traz pro canal do YouTube. Então, é o novo de hoje, né? É onde as pessoas se expressam, falam, várias. E eu tô aqui, tá? Então, a gente volta ano que vem. Ainda não sei quando, mas voltamos. Quero te agradecer, Janaína. Obrigada, obrigada. Foi um prazer te ouvir. Obrigada. Conte comigo sempre. Tô aqui sempre. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri